O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pois uma cerca em volta fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho, eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza, mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros e lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram. Tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs, Nós estamos nesta sexta-feira da segunda semana da quaresma para meditar sobre esta parábola, a parábola dos vinhateiros no Evangelho de São Mateus. E só para nós lembrarmos, sexta-feira é sempre um dia mais penitencial, onde nós somos convidados, aqueles que não têm a prática de fazer uma meditação, seja pelo Santo Terço, o Terço Doloroso, que rezem, mas não só rezem, meditem, porque muitas e muitas vezes nós rezamos da boca para fora e não sabe, não degusta, não medita profundamente o mistério que está ali rezando. Então, o Terço, a Via Sacra, tantas e tantas pessoas nunca fizeram a Via Sacra, nunca fizeram a meditação da Via Dolorosa que Nosso Senhor passou. Então, é sexta-feira e é sexta-feira da quaresma, nós somos chamados a aprofundar no mistério da nossa redenção, a paixão de Nosso Senhor. Vendo, né, introduzido, nós então iremos ver o porquê que nós somos chamados a meditar a paixão de Nosso Senhor. Primeiramente, o Evangelho de hoje conta-nos esta parábola do vinhateiro e vocês se lembrarem em Isaías, no capítulo 5º, vai ter o cântico do vinhateiro. O vinhateiro é aquele que plantou a vinha, cuidou da vinha, fez de tudo para que a vinha desse frutos e frutos bons. Lá, no capítulo 5º, os primeiros versículos, vai estar. Ele cercou-a, removeu as pedras e nela e nela plantou cepas escolhidas. Bem no meio, levantou e cavou um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas amargas, uvas bravias. Esta parábola e também que remonta para nós o cântico de Isaías, né, o cântico da vinha, né, lá no profeta Isaías, remonta para nós a nossa vida que o Senhor plantou, o Senhor cuidou, mas nós não damos frutos e frutos que sejam bons para ele. Conta-nos a parábola de que o vinhateiro esperava, o dono da vinha esperava receber os frutos e mandou os empregados. Os vinhateiros mataram os empregados. Mandaram novos empregados para pegar os frutos, mas os vinhateiros novamente o mataram. E por fim, mandou ali o seu filho, o herdeiro. E isto nos dá ocasião de meditar de que por nossos pecados, nós matamos nosso Senhor. Vamos entender. Padre, como assim? Se eu não vivi na época de Jesus, como que os meus pecados, como que a minha vida pode ter ali matado nosso Senhor. Conta-nos, se vocês lembrarem a parte do Catecismo que diz, para nós homem e para nossa salvação, Jesus morreu na cruz. Jesus, Ele que foi, Ele que é isento, a fonte de toda graça, assumiu as consequências dos nossos pecados. Desde Adão até o último ser humano, porque para Deus não tem tempo. E todas as vezes que nós cometemos algum pecado, todas as vezes que nós somos ali indiferente à graça de Deus, e por isso que eu estou falando que é necessário nós meditarmos a paixão de nosso Senhor. Porque não tem como um cristão meditar a paixão e não ver primeiramente que por causa dos nossos pecados, Ele foi condenado injustamente, por causa dos nossos pecados, Ele sofreu por causa das nossas indiferenças. Esses dias eu creio que tenha alguns que conhecem a imagem do et homo, né? Jesus que quando é apresentado eis o homem flagelado para o povo e esses dias eu fui para celebrar missa no convento em um dos conventos aqui de Cuiabá como é das agostinianas e lá tem uma imagem do et homo e por incrível que pareça a imagem é tão realista que tem pedaços né de carne como se fosse arrancado e caído aos pés ali de Jesus porque eu estou relembrando e falando desta imagem do et homo porque se nós não meditarmos isso daqui né não é um terrorismo para que nós ficamos nossa então eu tenho que fazer alguma coisa sim tem que fazer tem que reparar os seus pecados como eu também né mas é para lembrar o que o pecado faz com nosso senhor o que o pecado faz na nossa vida nós não temos consciência porque se nós soubéssemos a feiura do pecado se nós soubéssemos a desgraça que um pecado faz mesmo que seja um pecado venial nós iríamos correr longe dele mas como nós queremos pensar muito mais nos bens dessa terra como nós estamos mais preocupados nas riquezas dessa terra na saúde física nós temos medo de meditar a paixão de Jesus não é atoa que em poucos lugares ainda você encontra a imagem do crucificado porque é uma afronta e ainda quando encontra é um Cristo assim bem bem arrumadinho né sem chaga nenhuma se tiver sangue é somente nas mãos nos pés e um pouquinho do lado pronto mas não foi isto por causa dos nossos pecados ele sofreu e sofreu muito morreu ele o dono da vinha que veio para receber os frutos que nós deveríamos dar recebeu somente em gratidão e indiferença por causa dos nossos pecados vejam de que nós precisamos aqui meditar mas não só para conhecer para saber como foi e para ficar olhando para a imagem de Jesus chagado crucificado mas para ver ali o retrato que o pecado faz no corpo de uma pessoa creio que se você tem alguém que você ame e se todas as vezes que você pecasse essa pessoa sofresse você iria fazer de tudo para que você nunca mais pecasse e essa pessoa nunca mais sofresse na sua frente assim que dizia um professor na faculdade é vocês ficam pecando porque o espinho não é na sua carne é na carne de Jesus porque se fosse na sua você tirava o espinho o quanto antes meditar a paixão de nosso senhor reconhecer que os nossos pecados padre mas eu não fiz eu não estou cometendo mais nenhum pecado que bom pecado mortal mas existe ainda indiferenças da sua parte para com o crucificado existe ainda frieza existe ainda um coração mais duro do que esse ambão existe ali preocupações mais humanas e pouca preocupação com as coisas de Deus então este primeiro ato que nós precisamos meditar a paixão de Jesus por causa dos nossos pecados São Pedro quando ele vai fazer a sua primeira pregação nos atos dos apóstolos ali próximo da de Pentecostes ele vai dizer homens atos dos apóstolos capítulo segundo versículo 22 homens de Israel escutai essas palavras Jesus de Nazaré foi um homem comprovado por Deus junto de vós pelos milagres prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele como bem os sabeis Deus em seu designo de previsão quis que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando numa cruz Deus porém o ressuscitou libertando das angústias da morte porque não era possível que ele o dominasse isto São Pedro está falando para os povos que ele está aqui que não viram Jesus que não estavam ali com os ramos nas mãos falando Osanahe Osanahe e nem lá falando crucifica-o ele está falando para os outros povos já vocês mataram e qual foi a atitude do povo versículo 37 a 38 quando ouviram isso ficaram com o coração comovido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos irmãos que devemos fazer Pedro respondeu arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e receber o dom do Espírito Santo vejam de que aqueles homens que não estavam no dia que Jesus foi crucificado quando Pedro falou por causa dos teus pecados por causa das suas indiferenças ele morreu o povo perguntou para ele que eu preciso fazer arrependei-vos crie vergonha na cara e muda de vida vá se confessar mude as suas atitudes assim que os primeiros cristãos ali conheceram né conheciam Jesus morreu e foi por causa dos nossos pecados mas também não só por causa dos nossos pecados mas também morreu para lavar os nossos pecados ele morreu em favor de nós como não lembrar o ato tão grande de amor de um Deus que se entrega na cruz para fazer com que nós tenhamos vida por meio dele veja de que quando nós nos dispusemos a de fato meditar a olhar uma imagem do Cristo crucificado do etiomo nós ali temos um duplo efeito primeiro ver o quanto eu ainda posso fazer com que Jesus sofra por causa das minhas atitudes por causa da minha indiferença por causa do meu coração duro mas também quando eu olho eu vejo quanto uma pessoa foi capaz de me amar mais do que uma pessoa que você acha que te ama muito Jesus na cruz em favor de você em favor desse padre pecador se entrega para que nós tenhamos vida nele vejam de que nós a olharmos sempre para o crucificado deveríamos chorar por tantas indiferenças que ele ainda recebe por nós que essa sexta-feira não seja mais uma sexta-feira na sua vida mas que de fato você tome uma decisão de se não ofende mais a Jesus de reparar as ofensas que já fez de pedir a ele senhor dai-me um coração semelhante ao vós um coração contrito humilde arrependido que reconheça o teu amor dai-me senhor um coração a lei choroso por ter feito tudo isso daí contra o senhor que assim nós meditando conhecendo e aprofundando nesse mistério crescemos nesse verdadeiro amor louvado seja nosso senhor jesus cristo todos o o você não só